Nós estamos agora em uma pequena cidade chamada Beaulieu, bem próxima a Southampton. E eu resolvi investigar um pouco mais essa propriedade por conta de um museu de carros, que eu vou mostrar para vocês. Mas acabamos descobrindo que essa vila onde está o museu é muito mais importante e instigante. Esta vila, imagine vocês, esta casa que preside a vila, ela foi comprada e construída em 1538 pela família Montecuil. A família Montecuil, de alta nobreza, muito envolvida nos negócios da Inglaterra. Então antes do museu, porque de pai para filho, de filho para avô, a paixão pelos carros foi aumentando. Antes de eu ir ao museu, que eles montaram, eu quero só mostrar para vocês a casa que está conservada e que tem tudo de época. Vamos lá. Então antes do museu, que eu vou mostrar para vocês. Então antes do museu, que eu vou mostrar para vocês. Imagina só, a casa foi comprada pela família em 1538. Em 1500, o Brasil foi descoberto. Em 1538, essa casa foi comprada pela família, sobre a qual estamos falando, e hoje aberta a visitação para quem vem à vila. Tudo preciosamente bem conservado. Queria mostrar uma outra coisa que eu achei curiosa, todas elas vestidas a caráter, temos a governanta, temos a housekeeper, temos as pessoas fazendo uma representação para você viver exatamente aquele clima. E aqui nós temos uma foto importante de três carros de época que estavam exatamente neste lugar. E foi onde começou a paixão da família pelos carros. Uma paixão que foi transmitida de pai para filho, filho para avô. E hoje nós temos essa preciosidade que eu vou levá-los a conhecer, que é a coleção da família de carros das mais variadas marcas, e todos eles com o seu nível de importância. E olhem só que maravilha no que redundou a paixão da família Montaquil pelos automóveis. Essa coleção, ela está aberta, a visitação, razão pela qual nós viemos aqui, para transformar tudo que está encerrado na vila, como uma dica, não é, de turismo. E eu estou fascinado por este carro que eu queria que a câmera mostrasse, que abre a exposição, nem é o mais raro, nem é o mais velho, que é um Alban 1935. E que a direção do museu, generosamente, me permitiu que eu tivesse só a sensação de como é que ela está dentro de um Alban. A direção é do lado direito, como manda a tradição inglesa. Não é uma maravilha? Lembram-se quando os carros eram símbolo de status? Quem é que não queria ter um carro bonito para ter uma namorada bonita? Imagina um Alban nesta época com essas características. E eu estou vendo ali, eu queria que o Leandro mostrasse, o carro que é da família do Mr. Bean. Aliás, nós temos carros aqui, exposições sazonais de automóveis que participam de filmes muito importantes. E eu estou vendo ali, eu estou vendo ali, eu estou vendo ali. Agora eu vou levá-los a dar uma volta no setor de carros antigos da coleção. Olha que maravilha esse modelo 1903, produzido na França, chamado Dédion. E a partida, vocês se lembram, era na Marivela, todo mundo se lembra. Caminhando tem uma preciosidade que a gente já está chamando de pré-carro. Na verdade é uma carruagem fabricada em 1875. E foi o princípio de tudo, porque os motores, eles eram feitos a vapor, mas era uma carruagem como esta, que também aqui está no setor dos carros antigos. Olha só a forma com que eles dispuseram todas essas peças que foram sendo compradas e anexadas. E você tem informação sobre cada uma delas. Mas eu quero que vocês apreciem, porque ficaria cansativo nós falarmos de peça por peça. Mas olha esse modelo, não vale uma contemplação? Olha aqui, esse carro foi usado num filme muito famoso, Chili Chili Bang Bang. Esse filme foi feito na década de 60 e esse foi o carro original. Era um carro que voava, era um carro que fazia estripolias. Esse filme fez muito sucesso, teve uma bilheteria extraordinária e depois Chili Chili Bang Bang virou uma peça na Broadway. Chidi Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, Chili Chili Bang Bang. Oh, you, pretty Chili Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, we love you and our. Pretty Chili Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, wants us to high, low, anywhere we go, on Chili Chili, we depend. Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, our fine for vendor friend. Bang Bang, Chili Chili Bang Bang, our fine for vendor friend. Esse aqui mostra como foi o primeiro carro do Corpo de Bombeiros motorizado, com direito a você ainda tocar num capacete de época, é assim a frente, essa frente, e fazer uma foto bastante significativa. Aqui no setor que reúne os carros de corrida, nós começamos por um Sambin, de 1912, da Grã-Bretanha, que é um dos primeiros carros de competição. E aí vocês podem observar a evolução dos carros, e aqui nessa vitrine, algo que nos enche de muito orgulho. Entre os capacetes de alguns campeões, eles também guardam do nosso eterno Ayrton Senna. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.